Quero aproveitar o momento para cumprimentar as senadoras, a senadora Elisiane, a senadora Nilda. Cumprimentar todas as senadoras mulheres do Senado Federal, todas as brasileiras, né, senhor presidente? Um dia eu tenho feito um esforço muito grande como dirigente partidário lá no meu estado de Santa Catarina, que leva nome de mulher, Catarina, para conseguir o maior número de mulheres que queiram disputar as eleições desse ano. Tem sido uma luta, senador Bezerra, constante para convencer, para dizer para as mulheres que o lugar delas é onde elas quiserem, mas especialmente na política. Portanto, quero cumprimentar todas as mulheres do Brasil pelo Dia Internacional da Mulher. Saúde e a participação efetiva aconteça cada vez mais. Senhor presidente, eu quero agradecer, eu vim para a tribuna para agradecer a vossa excelência. Quando eu peço, quando eu cobro muitas vezes, mas a gente tem também que saber agradecer. Quero agradecer a vossa excelência por ter marcado a reunião do Congresso Nacional e constar lá como um dos primeiros itens do veto número 8. É o primeiro, é o primeiro veto. Agradecer ao senador Fernando Bezerra, que foi um senador como líder do governo, que ajudou efetivamente essa construção. E que efetivamente nós vamos conseguir, na quinta-feira, derrubar esse veto e dar alegria, segurança a todos os micro e pequenos empresários do Brasil que estão com dificuldade no seu pagamento de tributos. Quando nós foi feito o PRONAMP, o PRONAMP deixou de pé. E agora precisamos deixar legalizado, com certidões, para que ele possa continuar gerando emprego. Então, eu quero agradecer a vossa excelência de forma especial e pedir a todos os senadores que amanhã atentem para o item número 1, para que a gente consiga derrubar por unanimidade, que o micro e pequeno empresário no Brasil é unanimidade. Emprego, em segurar a economia, enfrentar todas as dificuldades. Então, eu quero agradecer a vossa excelência, senhor presidente. Quero também, senhor presidente, agradecer os senadores da Comissão de Finanças hoje, de Economia, que foi na condução do senador Iota Lencar, aprovação de um PL de minha autoria, o 3188, relatado pela senadora Cátia Abreu, que a gente mantém os recursos aplicados no FGO para eles retroalimentarem, senador Fernando Bezerra, matéria que vossa excelência também participou e foi aprovado por unanimidade, para que a gente continue prestando dinheiro no PRONAMP para o micro e pequeno empresário continuar vivo, produzindo e gerando emprego. Então, eu quero agradecer todos os senadores que aprovaram, foi unanimidade. Terminativo lá na comissão, agora vai para a Câmara dos Deputados. Quero também, senhor presidente, pedir a vossa excelência, se for possível, incluir na pauta do dia de hoje, ou amanhã, que a gente está se liberando exclusivamente, pautas femininas. Eu tenho um projeto, o 33 de 93, que está sobre a relatoria da senadora Daniela Ribeiro, que facilita a vida das mulheres agredidas com violência doméstica. Quando é sócio de uma pequena empresa ou de uma empresa com o seu marido, ela tem dificuldade a sair da sociedade. Muitas vezes ela faz o pedido, mas não é atendida, e o próprio agressor, que continua gerenciando a empresa, dirigindo a empresa, faz dívida em nome dela e ela fica a vida toda atrapalhada. Então, esse projeto, que está com a senadora Daniela Ribeiro, eu tenho certeza que ela já encaminhou o relatório. Eu peço a vossa excelência para incluir na pauta feminina que nós estamos liberando no dia de hoje e talvez no dia de amanhã. E agradeço, vossa excelência, o projeto é 33,93, para dar essa preferência às mulheres agredidas, dentro da lei Faria da Penha, enfim, para que elas possam, já quis se livrar da união estável, o seu casamento. Ela possa se livrar também do casamento com o marido que é empresário, que muitas vezes faz dívida, assina cheque, passa cheque em nome dela, que ela não tem nada mais a ver com aquilo, mas ela fica, por resto da vida, empenhada. Muito obrigado, presidente. Obrigado, senador Jorginho Melo. Com a palavra pela ordem, líder Randolfo Rodrigues.